Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho. Toco de Libra está de volta! Vejo que chegou a hora de lutar. Toco, meu amigo! Você acha que pode derrotar um Cavaleiro de Ouro de eras passadas? Round 1. Lutem! Boa tarde, abrigante! Pare de chorar, ninja! Isso é tudo! Pare de chorar, ninja! Isso é tudo! Revolução! Isso é tudo! Revolução! 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 Mozaf! Round 2. Lutem! Pare de chorar, ninja! Revolução! Muito impressionante! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você era forte. É isso mesmo. É assim que o grande mestre deveria ser.